Talvez o cliente é o proprietário. O senhor é o proprietário dessa carreta? Senhor, funcionário. O senhor é funcionário? Senhor. O que aconteceu lá de fato? Eu entrei e fechei alguém. Diante das mentiras. Porque a polícia está dando como liberação, não estou embriagado assim não. Dessa maneira o senhor não está embriagado? Não, não, senhor. Quantos cachaças o senhor tomou durante a noite? Não, noite não. Também foi ontem, no aniversário. E falei bem antes, e a câmara lá, que justifica isso que estou falando. O senhor é de qual cidade? Paraná, senhor. O senhor costuma dirigir alcoolizado? Não, senhor. E por que ontem o senhor estava alcoolizado? Era aniversário de um colega nosso. Aí o senhor pegou o caminhão e saiu mesmo tendo gerido de bebida? Sim, sim. Colocando em risco a vida das pessoas, como de fato aconteceu? Sim. E eu perante a lei, eu tenho que responder pelo que eu cometia errado. O senhor tem ciência disso? Com certeza. E agora, como é que fica aí o senhor sabendo que quatro pessoas vieram a óbito devido à imprudência do senhor ter cometido esse delito? Certo. No momento que alguém cometeu que houve quatro pessoas a óbito no acidente, a câmara está lá, e eu não fui para os quatro óbito, e o que ele tiver, e o que ele entrante tiver, deixa eu explicar que às vezes é errado, ele cobre. Gente, ele está tão bêbado que ele não está conseguindo se expressar. Obrigado. Obrigado.